Já vivi Lindos momentos nesta vida Mas confesso com você vivi os melhores Eu senti que nos amamos sem medidas Com você eu esqueci os meus temores Me entreguei Amei Eu sonhei E me imaginei com você Num altar foi real És meu amor Pessoa Mais importante pra mim E para mim És tão boa Ninguém vai roubar-te de mim Pois é mais fácil Uma estrela Cair lá do céu com a força do vento Do que tirar você Meu amor Do meu pensamento Do meu pensamento Do meu pensamento Estou feliz Por ver amigos E parentes nossos Todos reunidos Testemunhando Nosso amor És tão linda És um alvo E o igreja Que acerta O teu coração Amor Me entreguei Me entreguei Me entreguei Me entreguei Me entreguei Eu siguei E me imaginei E com você É E saudade Hoje é real Que acerta És um alvo Amor Mora pessoa Mais importante pra mim E para mim És tão boa Ninguém vai Pois é mais fácil Esperar A carreira do céu Com a força do vento Do que tirar você Meu amor Oh baby, meu pensamento És meu amor É para o seu lar É para o seu lar É para mim Ninguém está boa Ninguém vai voar de mim Oh baby Uma espada de uma estrela Na ilha do céu com a força do vento Do que dirá você Meu amor Do meu pensamento 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 Turcente a vida Amém